Família pobre, dignidade tem de sobra Apesar de analfabetos, esse assunto não os incomoda A mãe cuida da casa, se empenha o mais que pode Só problemas, dificuldade e a cabeça quase explode E assim sobrevive como manda o figurino Sem imaginar qual sua sina, enfim o seu destino Quem ganha pouco faz milagre, só se pode Enquanto o pai trabalha, o irmão mais velho tem que dar um bode Ele não, eu dou o velho em matéria de trabalho Se viciou em cocaína, conheceu uma mina Com quem teve o pivete Para a alegria do pai, pois sempre quis ter um moleque O menor da casa, se liga em televisão E te diz e traz pra frente os horários diários da programação Seis horas da tarde e a mãe escuta um barulho, então Pressentindo algo, ela escuta, abrindo o portão Dois homens mal encarados, calibres pesados, dispostos a tudo E o resultado? A mãe ferida, não entendia nada Enquanto os dois elementos fugiam disparados O seu filho tinha entrado numa treta errada Conheceu pessoas más que conquistavam seu espaço a bala E começou a perceber o esquema da vila Malandro que é malandro, na área não vacila Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Dessa vez o mano escapou por roupa Foram 15 tiros de PT destino, meio do corpo A mãe não entendia o porquê da situação Meu filho, não, então o tiro A conclusão dos atos foram dados como esquecidos Fudidos estavam, estavam, estavam fodidos A coleta do dinheiro se tornou uma penitência Cada vez exigem mais e haja paciência Os móveis então começaram a ser vendidos E o filho cada vez mais acuado em todos os sentidos Surgiu então um problema Os móveis estavam acabando O que fazer estava armado o esquema Se sentindo ameaçado ele chegou a uma conclusão A parada é comigo, não é não? Minha família não tem nada a ver com isso Segurando um terço no olho A lágrima e o olhar fixo Filho não vá, não quero perder você Se você for, eles irão te matar Ele diz a mãe se tem que ser agora, agora será Abre a porta desarmado sem saber o que espera Atravessa a doze no cruzamento perto da favela Ninguém entende nada, essa é a lei Ninguém pretende ser o próximo, falei Matar aquele mano bem na frente da sua mãe No matagal, coisa e tal O corpo se decompõe Pergunto pra que rezar, se lamentar Talvez seja o motivo, sabe o cara? Ei, ei, pra sobreviver Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei